Olá, seja bem-vindo a Center Garbim. Apresentamos a coifa Isis, da Arix. Para cozinhas tradicionais ou modernas, a linha de coifas Isis da Arix une design e funcionalidade. Fabricada no Brasil, as coifas Arix se destacam pela alta qualidade na matéria-prima e no acabamento. Na linha Isis, o aço inox é o grande destaque. Material resistente e de fácil limpeza, ideal para o dia a dia na cozinha. Estética clean, com acabamento perfeito em cada detalhe, a torna uma coifa atemporal para todos os estilos de ambiente. Seu comando pulsante fica centralizado na coifa e traz precisão e praticidade no controle. Nele, você aciona a iluminação halógena, que oferece uma ótima visualização dos alimentos e escolhe uma das suas três velocidades específicas para cada tipo de alimento. Para completar, motor tangencial com 800 metros cúbicos de vazão real por hora. Podendo ser instalada como depurador ou exaustor, a linha de coifas Isis da Arix está disponível na versão parede, nos tamanhos 60, 80 e 90 centímetros e na versão ilha, com 90 centímetros de largura. Linha de coifas Isis da Arix, a linha de coifas de alta qualidade com fabricação nacional. Se você tiver dúvidas sobre esse ou outros produtos, fale com um dos nossos consultores. Eles estão sempre prontos para te atender.